Eu trampo com uma coisa que eu gosto muito, tá ligado? Muito. Cara, eu já gostei muito do meu trabalho antigo, mas no final dos tempos do meu trabalho antigo, eu não gostava. Me fazia muito mal. Eu tinha que... Cara, eu não podia ficar à vontade, tá ligado? Tipo, era muito estranho, tá ligado? Eu só tinha que... Entendeu? Aqui não, mano. Se o Meliante falar uma abobrinha no chat, eu vou responder na hora, olha, truco. Tá ligado? Quem que é meu chefinho? É a Twitch e o YouTube, mano. E o legal é que eles não falam comigo, tá ligado? É esse mesmo se você tem um chefe que não fala com você. Brincadeira. A Twitch tem o gerente de conta que o mano é firmeza pra caramba, que é o Bruno, tá ligado? Tô brincando, tá? Fala a Twitch que ela que paga, mas o gerente de conta e tal, sempre que tira todas as dúvidas, é muito firmeza pra caramba comigo. O YouTube ninguém fala comigo não, tá ligado? E é muito bom, cara. É muito bom porque, tá ligado? É da hora, pô. Se tivesse condições, tava eu mesmo. É, cara. Mas sabe quando lança jogo que saia do Adolescente? Igual você falou, cara. Pô, tô tendo 33 anos no mundão. Mas é tipo assim... Por exemplo, mano. Pô, até, sei lá, dois anos atrás, quando, tipo, um ano e meio, eu não vivia de live, né? Eu, tipo, fazia live já mais de dois anos já agora e tal, mas eu não vivia de live e de YouTube. Então, tipo assim, cara, acordava, seis da manhã, ia trabalhar, ficava o dia inteiro trampando, pensando no jogo, acessando a VN Desk, nananã, resenhando com a galera, grupo de WhatsApp, pá, pra poder chegar à noite, jogar um pouco, fazer livezinha. É gostoso quando você consegue dedicar mais tempo pro bagulho e tudo mais, tá ligado? Só que, é isso que você fala assim, cara. É um preço a se pagar na questão de dormir e tal. Ó, os cara falou que o Itoca aí, fi, tava metendo live de 20 horas todo dia com a morreu, mano. Não, a vontade é tipo assim, cara. Eu não ligo mais pro meu cabelo. Eu só não penteio ele. E é muito bom. Eu corto, mas eu não penteio ele. Camiseta, cara, eu enchi o saco, mano, de escolher camiseta, de não sei o quê. Eu comprei 10 camisetas pretas igual, recentemente, sem marca, tá ligado? Na Easy Confecções lá na net e tal. Não é propaganda não, mas, né, pô, muito boas as camisetas dos caras lá, 30 e poucos conto. Boa pra caramba, sem marca, tipo assim, que é parada e tal. Tá ligado? E, mano, cê é louco, velho. Melhor coisa, eu visto a roupa que eu quero. Ninguém me enche o saco, tá ligado? É... É muito bom, velho. Aqui eu posso gritar, eu posso falar alto, eu posso derrubar coisa no chão. Ó, é água, tá ligado? Ó, derrubei água. Vai secar, a natureza vai cuidar, a minha esposa não vai encher o saco. Por quê? Esse espaço aqui é pra eu e a roupa. Fala o que quiser, tá ligado? Fica de boa, pá. É muito gostoso, tá ligado? E financeiramente, depois que o nosso estilo de vida não teve que abdicar da qualidade financeira? Cara, não, pelo contrário. É que, tipo assim, eu sou, mano, sendo sincero pra vocês, tá ligado? É... Pô, vida de streamer, você não tem estabilidade. Só que se você tiver um pouco de cabeça, você consegue se planejar meses à frente, você consegue não meter o louco e tudo mais. Tudo que eu não sou, tá ligado? Então assim, cara, eu tenho bons e maus momentos justamente por não ter muito juízo financeiro. Por mais que eu tenha muita noção, cara, é foda, tá ligado? Mas, um dia de cada vez e tentando evoluir como ser humano e não fazer besteira de novo, tá ligado? Aí, ó, o Nino Kuni que você citou lá. Onde essa camiseta aí fica desgranada depois que lavado? Onde essa camiseta aí fica desgranada depois que lavado? Não! Easy Confecções. Cara, eles vendem... É, procura Easy Confecções. Cara, é muito boa as camisetas aí. É de algodão, pá. Coisa fina. E eu já tinha comprado eles fazia anos, mas eu tinha comprado umas três. Aí eu achei o contato lá, mano, os caras estão com o site lá e tal. Mano, eu comprei dez, tudo igual, velho. Bom. Mano, não lava, não... Mano, bom. Bom pra caramba. Naturo, boa, boa, boa. Cara, ó, isso aqui não é de não, tá, cara? Na moral, é meio que óbvio, mas só pra deixar claro pra alguém não achar coisa e tal. Mano, aqui, ó, Easy Text, tá ligado? Easy Confecções Private Label. Cara, ó, 43, 46... As que eu paguei eram 39, mano, tá ligado? Ó, 29. Essa aqui é lavadona, pá, tá ligado? Aí tem Feminina 45. Cara, eu comprei dez camisetas pretas igual, velho. E é isso. Camiseta boa, mano. Naturo, tá ligado? Essa que eu tô usando agora, tipo, tá ligado? Que vocês veem eu usando todo dia. Eu tenho dez que tem dez igual, mais as antigas. Tá procurando gold para caixar a conta, comprar itens e vários outros recursos? Acesse agora reidoscoins.com.br.